Estou a puxar ao detalhe as provas que me das Eu não sei que nuances inventar, que sentidos entender, para onde levar o que estou a ouvir. Estou a puxar ao detalhe as provas que me das Eu não sei que nuances inventar, que sentidos entender, para onde levar. Estou a ouvir que é o meu amor de mar e cor, o ser é algo do sabonete ao teu efeito. Quem projecto? Sou só a minha sola em ti Sou o meu sol em ti Sou a minha sola Um, dois, Deus e Deus E tentei fazer-te a questão do enredo do amor Que eu vou, meu, nação Que possas levar contigo, contigo E ao procurar tomar a forma O céu é algo somente ao teu alimento E projeto, e projeto, e projeto, e projeto E projeto, e projeto, e projeto, e projeto O céu é um lugar somente Somente a somente Somente a somente Obrigado.